E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje, dando continuidade às nossas receitas natalinas, às nossas receitas de final de ano, hoje nós vamos fazer uma maravilhosa salada de grão de bico com bacalhau, que é uma maravilha, que é uma receita divina. Mas antes de iniciarmos a nossa receita, espero você dar um like nos nossos vídeos, ativar o sininho de notificação, inscrever no nosso canal e nos seguir no Instagram, no Facebook e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, vamos aos nossos ingredientes. 500 gramas de bacalhau dessalgado e também desfiado 500 gramas de grão de bico Mix de um pimentão verde, amarelo e vermelho 2 tomates picados sem semente 1 cebola picadinha 3 ovos cozidos 100 gramas de azeitonas pretas Cheiro verde a gosto 8 dentes de alho picadinho 50 gramas de pimenta biquinho 1 mix de ervas e pimentas Contendo manjericão 1 tomilho 2 alecrim 3 alho 4 pimenta do reino em grão 5 sementes de coentro 5 pimenta da jamaica Sal a gosto 5 azeite de oliva extra virgem a gosto Água para cozimento do grão de bico Então pessoal, começando a nossa receita Nós já colocamos água dentro da panela de pressão Já está esquentando Enquanto isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as nossas ervas Vamos colocar uma touca cirúrgica nova Vamos colocar as ervas Os dentes de alho E as sementes Dentro dessa touca Vamos amarrar Vamos amarrar Dar um nó E vamos levar Essa touquinha De ervas Para dentro da nossa panela Para ela não soltar Já colocamos ela dentro da nossa panela E também Já vamos colocar O nosso grão de bico Para cozinhar E aqui nós vamos Tampar a nossa panela E vamos deixar Cozinhar Durante 10 minutos Aí dando 10 minutos Nós vamos ver A consistência Do nosso grão de bico Vamos esperar Dar a pressão E contamos 10 minutos Então vamos lá Então pessoal Passados os 10 minutos Nós abrimos a nossa A nossa panela Vimos que estava consistente ainda Aí deixamos mais 10 minutos Aqui ó Observem Que ele já está cozidinho Já está ao ponto Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar A nossa trouxinha de temperos Vamos descartá-la E agora nós vamos retirar Aquela película Essa película Olha aqui ó Essa película Que tem no grão de bico Então nós vamos levar Em água fervente Em água corrente Agora E retirar essa película Ok? Então vamos lá Então pessoal A nossa frigideira Já está ao fogo Vamos acrescentar azeite Vamos ser generosos no azeite Bastante azeite na nossa frigideira Porque nós vamos refogar O nosso bacalhau Agora nós vamos acrescentar O alho Picadinho Todo o alho picadinho Vamos acrescentar aqui O nosso bacalhau Ó Que agora Começa A agregar Os sabores Aqui nós vamos mexer Ó Aqui é para misturar Os sabores Do azeite Do alho Olha pessoal Que é só para dar Uma refogada Rápida Ok? Aqui agora O que nós vamos fazer? Acrescentar Os nossos pimentões E aqui pessoal É tudo rápido Porque eu não quero Refogar Os pimentões É só para dar Aquele suce E agregar Os sabores Porque eu não quero Ele cozido Vamos acrescentar A cebola Também É o mesmo motivo Porque eu quero Ela crocante Porque nós estamos Falando de uma salada Ok? Ó Misturar Todos os sabores Olha pessoal Que maravilha Que receita Maravilhosa Ó Vamos misturando Agora pessoal O que nós vamos Fazer Nós vamos Desligar O nosso fogo E transferir Esse bacalhau Junto com O grão de bico Para o refratário Onde nós vamos Servir E terminar O preparo Da nossa receita Vamos lá? Então pessoal Indo para Próxima parte Da nossa receita Agora nós vamos Acrescentar O nosso refratário O grão de bico Observe que eu tirei Toda A película dele Aquela casquinha Ó Que maravilha Aqui agora O que nós vamos Fazendo? Nós vamos Colocar um pouco De grão de bico Vamos Colocar agora Um pouco Do nosso Bacalhau Ó Agora vai Agregando Os sabores Ó Agora vamos Colocar Ó Vamos misturar Aqui Vamos colocar Um pouco Do nosso Tomate Vamos colocar Um pouco De pimenta Biquinho Vamos misturar Ó Delicadamente Já podemos Colocar aqui Também Um fio De azeite Onde é bacalhau Tem que ter Um azeite De boa qualidade Né pessoal? Podemos Colocar agora O restante Do nosso Grão de bico Ó Olha que maravilha Olha pessoal Que maravilha É uma salada Maravilhosa Olha Agora Vamos colocar O restante Do nosso Bacalhau Olha pessoal Vamos colocando Todo o bacalhau Aquele caldinho Do Do azeite Olha aí pessoal Que maravilha Vamos colocando O restinho Da cebola Agora vamos Misturando Daqui a pouco A gente Prova o O ponto Do sal Se for necessário A gente coloca Um pouquinho De sal Porque nós Dessalgamos O bacalhau Vamos colocar O restante Do tomate O restante Da nossa Pimenta Biquinho Vamos Misturar Olha pessoal Que maravilha Olha É uma salada Maravilhosa Podemos Experimentar O tempero Não é necessário Colocar sal O sal Do bacalhau Está no ponto É interessante Experimentar Sempre Tá pessoal Vamos colocar As nossas Azeitonas Ó Vamos misturando Delicadamente Vamos acrescentar Agora O nosso Cheiro Verde Ó Cebolinha E salsinha Ó Vamos Misturar Olha pessoal Que maravilha É uma salada Maravilhosa Olha Que explosão De cores De sabores Olha pessoal Agora vamos fazer O nosso Acabamento Olha aqui Agora Finalizando A nossa salada Nós vamos Colocar Mais Azeite Ó Olha que maravilha Agora Nós vamos Colocar Os nossos Ovos Cozidos Ó Como Enfeite Olha pessoal Que maravilha Ó Olha que maravilha Que receita Maravilhosa Ó Vamos jogar Mais um pouquinho De cheiro verde Sobre os ovos Ó Pra dar Aquela Aquele acabamento Maravilhoso E agora A gente volta Degustando Essa maravilha Vamos lá Então pessoal Chegou aquela Melhor hora A hora De degustarmos A nossa receita Vamos Servir O nosso Prato Com essa Maravilhosa Salada Ó Olha que maravilha Pessoal Ó Vamos colocar Mais um pouco Olha que maravilha Que explosão De sabores E de cores Olha pessoal Que maravilha Agora Esse prato Servido Agora É aquela hora A melhor hora A hora De degustarmos A nossa receita Vamos lá Ó Tomate Pimentão Olha Que maravilha Vamos lá Hum Hum Que maravilha E bom apetite Então pessoal O que acharam Da nossa receita Essa salada De grão de bico Com bacalhau Ela é maravilhosa Ela é divina Fica mais essa Dica do cozinhando Com morete Essa receita Maravilhosa Mas antes de terminarmos Espero você Dar um like Nos nossos vídeos Compartilhá-los Escrever No nosso canal E nos seguir No Facebook No Instagram E no Twitter Ok Muito obrigado Até a próxima Um feliz Natal Um feliz ano novo Para vocês e suas famílias Ok Muito obrigado Tchau